Olá pessoal, eu sou o Thiago Pessoa. Eu sou Humberto Alves. Hoje nós iremos conversar sobre os diferentes tipos de apostas que você poderá fazer em nosso site. Que são as apostas simples, as acumuladas ou ainda as apostas ao vivo. Na verdade, nós já conhecemos as apostas simples. As apostas simples são quando você aposta no resultado específico de um determinado evento. Como por exemplo, uma aposta de 30 reais na vitória do cruzeiro. Ou seja, o resultado da sua aposta vai apenas depender do resultado dessa partida. Já a aposta acumulada é quando escolhemos vários resultados para fazer uma única aposta. Quanto mais resultados escolhemos, maiores ficam as cotas, pois as se multiplicam. Para você entender um pouco melhor, dá uma olhada nessas três equipes que nós selecionamos nessa aposta. Para ganharmos essa aposta, as três equipes precisam vencer. E veja que as cotas são bem atrativas. Ao apostar em uma acumulada, outras opções aparecem. Como a múltipla combinada, onde o sistema faz a combinação de todos os jogos, dependendo do que você escolher. Como por exemplo, fazer apostas duplas de todos os resultados. E por fim, as apostas ao vivo. Uma das maneiras mais divertidas de se apostar. Aqui, podemos fazer as nossas apostas durante o jogo. E são várias opções. Se você tem um bom feeling para apostar, ou gosta da ideia de poder assistir a uma partida do seu esporte favorito, e dar os seus palpites enquanto a bola está rolando, provavelmente as apostas ao vivo serão uma excelente opção. Agora que nós aprendemos sobre os diversos tipos de aposta, em nosso próximo vídeo você vai entender como os ganhos são creditados em sua conta, e como você faz para sacar no apostasonline.com. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho